Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos à primeira aula Tira Dúvidas, da Semana da Terminologia. Prazer em estar aqui com vocês. Gente, eu fiz uma correria para estar aqui, porque eu dou aula até às sete e meia, nas segundas e quartas. E a minha escola hoje fecha às oito. E eu não me lembrava disso. E eu vim correndo para um lugar aqui para poder atender vocês. Vai estar um pouco de barulho, tem música aqui, mas, enfim, vai dar tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, não é? Então é isso aí. Estou muito feliz de poder estar com vocês, compartilhando um pouquinho do meu entendimento sobre o uso das terminologias do jazz. E essa semana que eu criei, ela foi muito motivada a poder reverberar esse sentido de que a gente precisa mudar as coisas, de que a gente precisa, assim, estudar as terminologias, conhecer e passar isso para o nosso aluno. É muito importante. Durante essa semana toda, tá? Vocês vão receber mini-aulas, né? Onde eu vou estar falando um pouquinho sobre a classificação. Eu vou estar demonstrando também alguns movimentos, explicando como é que se executa, por que é aquele termo. Às vezes tem a ver com o significado da palavra. Às vezes já nos remete ao movimento. Então isso é bem importante. Ainda mais o pessoal que não conhece inglês tem que estar sempre traduzindo, porque geralmente a tradução vai nos guiar para a movimentação. Então, sejam muito bem-vindos. Eu acho que vai ser uma semana incrível, de muito aprendizado. Amanhã vai ser mais tranquilo, porque eu vou estar em casa amanhã para atender vocês. E amanhã a gente vai estar falando sobre as classificações. Então, amanhã eu já vou mostrar muita coisa para vocês das cinco classificações que a gente tem, os giros, os saltos, os movimentos básicos, a movimentação que vem da dança moderna. E para quem já me conhece... Oi, Eliana! Beijo, querida! Para quem já me conhece e acompanha o meu trabalho, sabe o quanto eu me dedico a isso e o quanto eu faço com prazer. e eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado para todos vocês. Essa primeira aula de hoje foi uma aula onde eu falei um pouquinho sobre a importância da terminologia dentro das aulas de jazz. Oi, Gabi! Tudo bom, querida? O que eu vejo, tá? É uma opinião minha, assim. O que mudou nas minhas aulas quando eu comecei a trazer a terminologia? Os meus alunos conseguiam identificar a movimentação muito mais fácil, muito mais rápido. Então, no momento em que eu estava lá criando uma sequência de exercício e eu já falava lá, né? Vamos fazer um tabletop. Vamos agora para um sideline. Eles, automaticamente, eles já conseguiam executar porque eles já ligavam o nome ao movimento. E isso facilitava, então, o entendimento deles. E isso facilitava para mim, porque eu organizava a minha aula, estruturava já pensando, ó, nesse exercício eu vou trabalhar esse, esse e esse movimento. Então, eu conseguia ter um dinamismo na minha aula super importante que faz toda a diferença. E os meus alunos, em contrapartida, o que eles ganham com isso, né? Eles ganham na aceleração do aprendizado, porque é muito mais rápido. Eles já vão identificar a movimentação, seja eu fazendo uma coreografia, seja a movimentação vindo numa diagonal, seja a movimentação vindo numa sequência de exercício específico, de técnica. E eu acho, né? Pelo menos eu, né, gente? Eu acho que nós, professores, nós temos a responsabilidade de saber, porque futuramente, muitos alunos nossos vão se tornar professores. e é a nossa responsabilidade de trazer para a nossa modalidade professores melhores que a gente. Eu quero que os meus alunos sejam melhores do que eu, que eles saibam muito mais do que eu, né? Então, eu sempre vejo dessa forma, né? Que eu acho da importância de nós, professores, ter esse papel. E, claro, que a gente tem muitas dificuldades dentro do jazz, porque o jazz, ele já veio de uma formação muito híbrida, né? A sistematização do jazz foi muito complexa. Ela bebeu de muitas fontes, ela trouxe muitas movimentações diferentes, né? E acabou que cada professor que sistematizou o seu jazz trouxe consigo alguns nomes que eles achavam corretos de aplicar. Então, na verdade, o meu apanhado aqui da terminologia são terminologias que eu pesquisei para o meu trabalho do Jazz for Fan. Então, não quer dizer que são somente esses nomes que a gente pode encontrar. Talvez vocês conheçam outras nomenclaturas relacionadas a alguns movimentos que eu vou apresentar para vocês. E não quer dizer que está errado ou está certo, tá? A gente tem que pesquisar. E cada vez mais, eu acho que está surgindo na cena atualmente, muitos professores buscando isso, né? E estudando e catalogando, assim como eu, né? Diversas terminologias do jazz. Então, o Jazz for Fan, ele é mais um que vai contribuir aí para esse universo de terminologias que a gente tem dentro do jazz. e eu vou dizer eu não consigo e não sei nem tenho, né? Essa pretensão, né? De saber tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho pessoas que às vezes me perguntam assim tá, mas e o nome daquele passa? Eu disse, olha se eu não sei eu sempre digo olha, eu vou pesquisar para saber se eu consigo encontrar se eu não encontrar eu vou dizer eu não sei. E tem movimentações que são livres que são as movimentações de criação que elas agregam nas coreografias de jazz assim como as movimentações técnicas. Então, o que que acontece, gente? Tem movimentos que a gente não vai ter terminologia específica. Vai ter movimentos de criação que eu criei que a Eliana criou que a Gabi criou que a Ju criou e que isso, gente daí a gente mesmo que vai dar o nome, né? Para aquele movimento aquela mão diferente aquele braço que veio de uma forma diferente então nem toda movimentação tem terminologia. O que tem terminologia e a gente precisa saber e é aí que eu entro e fico preocupada que eu vejo que os professores não conhecem é a base técnica do jazz. O que que é um touch-step? O que que é um step-touch? O que que é um step-ball change? O que que é um cap-step? O que que é um pivot-turn? São coisas básicas que a gente utiliza muito nas aulas das crianças e dos iniciantes. E a maioria aqui das pessoas que tem escola sabe que a escola se faz a maior parte são de alunos que estão iniciando, né? Os que vão depois ficando e vão se tornando mais profissionais a gente começa a diminuir, né? São poucos, né? Então a grande o grande número de alunos que a gente tem nas escolas no geral são alunos mais iniciantes iniciados, né? Então é muito importante o professor trazer isso para a sala de aula para que ele possa, então estruturar melhor fazer com que os alunos conheçam e que ele também entenda que se a gente não trabalhar esses movimentos básicos, técnicos a gente não vai estar trabalhando jazz a gente não vai estar nem podendo chamar a nossa modalidade de jazz porque eu vou dizer, gente tem muita gente que dá aula de jazz e aí tu vai ver cadê a base técnica? Cadê os isolations? Cadê os giros? Cadê os saltos? Cadê a movimentação de troca de peso? porque o jazz ele está baseado que é na troca de peso a gente sempre está lá na troca de peso e tudo isso vem com os termos técnicos e a gente precisa conhecer para que a gente possa então fortalecer essa nossa modalidade que a gente possa fortalecer o nosso estudo em cima do jazz dance e quando eu falo da técnica eu falo do jazz tradicional que é o jazz que a gente precisa usar com os iniciantes e iniciados os estilos eles já vão além porque cada estilo vai ter movimentações específicas assim como o lyrical jazz vai utilizar muito da nomenclatura do clássico a gente vai ter também o jazz musical que vai utilizar muito da movimentação básica do jazz a gente vai ter o jazz contemporâneo que vai ter muito mais movimentos livres do que técnicos então vai depender muito do estilo que tu trabalha se tu vai usar mais ou menos a base técnica do jazz mas ela precisa estar lá porque senão a gente não vai estar trabalhando jazz certo? gente eu engato a primeira aqui não para de falar mas eu queria saber um pouco de vocês aí o pessoal que está acompanhando se vocês fizeram um quiz porque assim qual é a ideia do quiz? eu acho que todo mundo tem que fazer o quiz é para saber o quanto vocês sabem de terminologia e eu fiz uns quizzes mais fáceis e alguns mais difíceis assim para vocês tentarem pensar e ver nossa como eu preciso então realmente conhecer porque se existe eu preciso conhecer né então eu acho muito importante esse nosso encontro aqui e nós vamos nos encontrar toda semana né essa live ao vivo que a gente vai ter todos os dias amanhã vou falar sobre as classificações hoje é mais essa introdução né do que da importância e como a falta faz com que a gente fique muito atrás de outras modalidades né porque que o balé é tão sistematizado? claro o balé é muito mais fácil porque ele já tem uma sistematização mais fechada né na criação do balé clássico já foi mais fechado o jazz ele tem muitas linhas diferentes mas a gente tem uma base a gente tem uma base em comum e que as pessoas desconhecem e aí é que entra a terminologia tem problema fazer o quiz amanhã? não tem problema gente o quiz ele vai estar todas as aulas vocês vão receber cinco perguntas tá então amanhã são mais cinco perguntas depois de amanhã mais cinco no total vão ser vinte e cinco perguntas e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com essas perguntas eu acho que alguém levantou a mão alguém quer falar abre o microfone pode falar alguém tem alguma pergunta sobre sobre o que vocês assistiram hoje eu falando sobre o que vocês fizeram do quiz a Fabiane perguntou errado tá bom querida alguém tem alguma pergunta quer colocar aqui quer falar ou quer discordar de alguma coisa que eu tô falando ou que eu falei na aula de hoje não? boa noite Carol eu acho que o seu seu material tá bem completo assim a gente tá conseguindo eu pelo menos né quando li consegui entender assim bastante coisa então eu não tenho dúvidas no momento assim sabe até entrei porque eu falei assim às vezes alguém tem alguma coisa pra acrescentar né e aí seria bacana mas seu material tá muito completo ai obrigada Ju obrigada amanhã assim gente além da aula amanhã vocês vão receber outra apostila então cada dia vocês vão receber uma apostila vão receber a aula e vão receber o quiz então a apostila é pra vocês fazerem uma revisão a aula é pra vocês né fazer aquela relembrar e fixar e o quiz é pra testar testar o conhecimento de vocês então é pra ter esses três momentos e é claro gente não deixem de fazer no sábado porque sábado a gente vai fazer uma aula uma aula completa vou fazer aquecimento exercício diagonal sequência vai ser uma aula e todo mundo vem vestido a caráter pra gente dançar tá sábado vai ser uma aula ao vivo a Helena tá rindo eu quero ver todo mundo a caráter tá cabelo puxadinho vamos puxar esses cabelos lindos aí pra trás fazer um rabinho e vamos lá vamos pra aula certo então acho que vai ser bem produtivo quem acompanhar toda essa semana eu tenho certeza que vocês vão sair com diferentes entendeu vão aprender mesmo aqui sendo um material gratuito e é óbvio que eu tenho né gente isso aqui é um lançamento um curso completo acho que muitos de vocês aqui já fizeram é o curso completo de terminologia que é um curso maravilhoso assim ele é um curso nota 9.8 lá no Hotmart ou seja a maioria das pessoas que fazem amam né renovam o curso porque realmente ele é muito rico em conteúdo se aqui a gente já tá aprendendo muito tu imagina no curso pago o quanto a gente vai aprender certo alguém mais tem alguma pergunta entrou depois ouviu o que eu falei a importância do uso qual é a diferença o que eu sinto nas aulas Tita pode abrir aí o teu microfone por favor pronto desculpa cheguei só agora eu não peguei o início da aula se você mandou algum material só manda lá no grupo o que é o que tem que fazer realmente tá só isso mesmo tá não assim gente essa live tá essas lives da noite que a gente vai fazer todos os dias hoje terça quarta quinta e sexta essas lives todas vão ficar gravadas pra vocês então vocês vão poder assistir depois ah prof eu não posso porque eu dou aula amanhã às oito horas não tem problema vai ficar gravado e vocês vão poder assistir depois tá aí vocês assistam tudo ali porque é importante a gente fazer essa reflexão e claro eu tô aqui também porque às vezes é bom ouvir de vocês às vezes alguém pode ter tido uma experiência diferente ou não ter tido a experiência e tá tendo agora e tá achando incrível ou só simplesmente tá relembrando coisas que já conhecia o que eu vejo assim é que muitas pessoas mais antigas assim que eu sou de uma geração que pegou o jazz lá dos anos 80 teve mais essa formação assim a gente usava mais a base clássica porque a base técnica do jazz quer dizer mas enfim eu tava recebendo uma ligação aqui bem no meio da minha live meu marido me ligando eu a base técnica a gente usava mais nas aulas hoje em dia as pessoas acham que é só coreografar coreografar a aula inteira e sair dançando e o exercício e a técnica tem gente que me pergunta mas a tua técnica é tão boa tu gira tanto tu salta tanto eu disse olha é porque eu eu acho que a técnica é essencial a aula ela pra quem faz aula comigo tem várias pessoas que fazem aula comigo sabem que o exercício bom é aquele que a gente coloca o corpo no lugar e sabe o que tá fazendo e que daí sim bom eu tô preparado agora pra poder sair dançando e aí sim poder me soltar e relaxar o corpo e eu vejo muito que tem muitos professores que dão aula toda coreografada e sair dançando desde o início lá do aquecimento e aí cadê a técnica como é que eu vou girar mais ficar melhor minhas pernas descer o meu cambrê se eu não faço o exercício corretamente então acho que vem daí essa falta do uso da base técnica do jazz já começa por aí né e é isso que a gente tem que rever não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre esse fala Pathy pode abrir o microfone por favor boa noite boa noite boa noite eu também cheguei agora há pouco também cheguei agora há pouco estava na escola e muito feliz aqui de estar com você uma oportunidade muito boa mesmo com todo mundo aqui né fã apaixonados pelo jazz né e é muito importante que você diz isso realmente porque a base a base que te dá toda a sustentação para qualquer movimento que você queira aprimorar e essa base que você trabalha é muito importante porque você dá significado a elas né sim eu até digo quando eu estou lá na escola quando tem alunos que nunca fizeram dança e eles querem ir direto para o jazz eu sempre aconselho que façam o balé clássico que é o balé que te prepara para tudo isso né saindo para o jazz você vai com a técnica do balé e você tem uma segurança maior aí agora imagina você trazendo assim para a gente todo o conhecimento de nomenclaturas diretas norte-americanas né porque realmente é a origem eu também fui dessa época anos 80 né fazia jazz gramatimã palavras em francês e a gente foi né se afastando um pouco isso aí agora ter esse entendimento aí é muito importante estou muito feliz de estar aqui porque eu quero muito fazer esse curso também tenho muita vontade e você você dá essa clareza para a gente ai que bom obrigada Patrícia pelo teu depoimento é super importante assim para as pessoas que não me conhecem tem muitas aqui que já me seguem há muito tempo assim e sabem da importância que eu vejo em fomentar a modalidade e ao mesmo tempo também reverberar isso que eu estou trazendo porque hoje em dia a gente não adianta a gente tem que dividir porque eu quero que meus colegas sejam tão bons quanto né eu sou atento com os meus alunos então eu acho super importante essa partilha assim e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa semana eu estou muito empolgada também a Eliana levantou a mãozinha lá Oi Carol não eu ia só comentar duas coisas você falou da geração década de 80 eu costumo dizer que eu sou jazz de Enifonda né com aqueles colões aquelas meias coloridas e contratempo giro e acabou isso era o jazz então assim quando eu eu conheci a a o jazz for fun e eu me apaixonei exatamente pela possibilidade de você construir né uma uma vida no jazz e não simplesmente só reproduzir coreografias que isso me incomodava principalmente pra mim que que levo meus alunos pra competição e aí você via aquele jazz que era cópias de coreografias ou simplesmente uma junção de coreografia você não tinha uma história você não tinha uma evolução e isso pra mim é o diferencial que é o que a gente aqui na escola a gente prega que é o jazz for fun exatamente porque te dá a possibilidade dessa progressão que foi como eu falei na na último encontro né a nossa surpresa foi a aluna que ela conseguiu dançar a menina que era zerada de tudo e ela se joga e isso pra mim foi o mais mais determinante é sabe Eliana que eu fiquei muito impressionada com o teu depoimento até depois eu quero conversar contigo depois a Eliana tem uma aluna especial gente que ela conseguiu que ela evoluísse usando em cima da técnica né do jazz do jazz for fun trazendo as terminologias e aí ela tinha um entendimento e ela conseguia reproduzir então foi pra mim foi incrível assim tu vai acessar alunos que tem essas dificuldades olha a possibilidade que a gente está trazendo pros nossos alunos né que eu falei sobre isso numa outra live né que a gente não pode só querer ter os melhores alunos eu quero ter os alunos que realmente a gente possa dar possibilidades pra que eles possam conhecer o jazz dançar se sentir parte né a gente às vezes só olha pra aqueles os tops os melhores mas o diferente às vezes é o que é mais legal né então acho importante isso essa opinião e esse depoimento da Eliana depois eu quero conversar contigo Eliana mais sobre isso porque eu fiquei muito tocada assim eu fiquei muito feliz mesmo ó a Mayara levantou a mãozinha depois eu chamo a Andresa obrigada Eliana pode abrir teu microfone Mayara olá olá pessoal tudo bem deixa eu falar a minha vai de encontro com a Eliana disse mas eu sempre fiz dança tal mas não foi jazz né e aí agora eu adquiri o curso né tô amando justamente por essa sequência que tem mesmo e o que ela disse que é o que me incomodava é copiar coreografias e sempre ter algo né pronto sem uma sequência sem uma lógica então isso isso me incomodava muito mas hoje assim eu acho que eu tô no início né então falta conhecimento o que eu me preocupo como eu não sei eu não fiz jazz então assim eu tenho um pouco de dificuldade de ensinar pras meninas do quinto ano mesmo que eu estou passando pelo conteúdo pré jazz com elas revisando né jazz 1 jazz 2 eu tenho ainda dificuldade porque eu não sei explicar ou fazer né os giros as coisas porque eu não fui de dentro do balé de dentro do jazz então assim eu tenho essa dúvida comigo e espero que eu consiga ir te respondendo o meu objetivo né sim assim ó o curso tu tem o jazz for fun né tu tem o jazz for fun o curso jazz for fun é esse que tu comprou sim o curso de terminologia o legal é que tu vai ver toda a nomenclatura né todos os termos da base técnica que tu vê já lá dentro do jazz for fun de uma outra forma né explicando cada movimento como é que ele é feito como é que isso detalhado no curso tá gente aqui nessa semana imagina o meu curso tem muitos vídeos muitas aulas eu não vou conseguir fazer tudo em uma semana apresentar 76 termos são 76 termos o curso completo então aqui a gente vai falar mais ou menos de cada um deles eu vou falar dos grupos eu vou mostrar como é que eu aplico nas minhas aulas mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender porque eu imagino a tua dificuldade por tu não seres né do jazz e você ser somente do balé é claro tu deve ter toda a técnica clássica no teu corpo isso facilita horrores mas a gente precisa conhecer a base técnica do jazz que são os movimentos básicos que é o que a gente vê nesse curso pra poder então assim aplicar na sistematização do jazz que isso vai ser bem legal obrigada viu Andresa tu queres falar pode abrir o microfone boa noite vou abrir o microfone eu vou abrir o áudio eu não estou num lugar que tem boa visibilidade tá tá bom na verdade a minha dúvida é no seguinte eu vi que algumas pessoas falaram sobre a questão de ter a base do balé né e eu achei muito interessante essa questão da terminologia do jazz que realmente tudo que eu já participei de aula realmente eu não vi essa questão de terminologia eu acho que isso é muito importante e facilita na didática eu não sou professora eu sou realmente estudante da dança atum na área de dança mas não de forma profissional de forma ministerial é uma dança eclesiástica né e eu acho muito interessante essa questão da terminologia só que aí a minha dúvida é mesmo quem não tem nenhum conhecimento é ainda que seja do balé uma base do balé com essa terminologia do jazz como esse curso consegue desenvolver essa parte então gente só pra vocês entenderem nessa semana eu vou mostrar um pouquinho dos conteúdos do curso né vou mostrar na prática vou mostrar na teoria e dentro do curso o que que eu faço eu tenho 76 termos catalogados e aí eu tenho um vídeo pra cada termo aonde eu explico eu mostro eu demonstro como é que é o movimento como é que ele é chamado e como é que pra que faixa etária a gente pode oferecer aquele movimento da base técnica né então um exemplo pra vocês a gente tem o o step touch que é o movimento mais básico que existe no jazz que a gente utiliza muito com as crianças e aí vai ter um vídeo lá só explicando do step touch aqui nessa semana eu vou passar por vários deles né são 76 é muita coisa eu não ia conseguir fazer os 76 em 5 dias então eu vou falar um pouco eu vou mostrar alguns exemplos enfim alguma coisa vocês vão aprender com certeza porque é muito material amanhã vocês vão receber uma outra apostila com todos eles com todos os nomes deles vocês vão ver tá então eu tenho certeza que essa semana vai trazer muita coisa bacana pra você e claro que eu acho que pra poder se aprofundar mais com certeza o curso completo é o que eu indico né gente quem tem essa dificuldade é o que é melhor assim eu tenho certeza que quem já tem esse curso que tá aqui pode até falar que é um curso muito rico e que ajuda muito pra quem não tem nenhuma base porque eu vou mostrar todos os movimentos tintim por tintim um por um né então ele é bem detalhado assim que é coisa que eu não vou conseguir fazer em 5 dias aqui na live tá entendi meu foco realmente já é o curso mesmo ah então já vamos pensar no curso é eu já tô pensando no curso é isso aí isso aí de nada muito obrigada é bom conteúdo muito bacana é quem levantou a mão era a Andresa Rodrigues e não a Fonseca mas tudo bem acontece ai desculpa tá oi Andresa tudo bom tudo bom é seguinte achei super importante é você trazer esse curso da terminologia porque eu dou aula de dança há 14 anos a minha formação sempre foi o clássico e sempre fiz aula de jazz depois de um tempo eu entrei na licenciatura em dança e dentro da licenciatura em dança eu tive base da dança contemporânea da dança moderna da dança clássica e eu sempre trabalhei exatamente com a dança clássica e dava algumas aulas esporádicas de jazz e agora eu tô na secretaria de educação aqui no Distrito Federal e eu sempre passo alguma coisa relacionada ao jazz e eu sentia falta exatamente dessa terminologia por quê? porque eu fazia aula eu via algumas terminologias mas eu sabia que o jazz tinha muito mais mas alguns professores não tinham isso pra pra me passar e na faculdade eu não tive vivência de jazz eu tive muita vivência com a dança clássica e a dança contemporânea e isso foi algo que sempre me me deixou inquieta né e aí quando eu vi o seu curso eu falei assim uau é agora e na sua fala hoje em aula eu achei muito pertinente porque isso toca as pessoas né com o aluno quando ele sabe que aquele movimento tem um nome ele vai levar e vai repetir e isso teve muito assim foi algo muito importante porque algumas semanas eu falei pra uma aluna esse aqui é um contratempo ai professora duas aulas depois ó eu gosto do contratempo vamos fazer de novo e isso é muito importante porque aí ele vai aprendendo a nomenclatura e vai repetindo né e a gente vai disseminando a dança de uma outra forma porque ela tem um nome ela tem uma característica ela tem passos que são pertinentes a ela obrigada ótimo Andresa falou muito tudo que eu também acredito né e eu vou dizer pra ti que não é só tu muitas pessoas que passam pela universidade não tem muita vivência no jazz é uma coisa que eu bato um pouco assim nessa tecla a gente não tem cadeiras específicas de jazz dance né por quê por que que não se fala no jazz por que que se fala tanto no contemporâneo tanto no no balé clássico e o jazz sempre fica meio deixado pro lado assim né é ovelha negra da família por quê porque é difícil é difícil a gente tem muito material em inglês né muito de fora agora tem surgido muitos materiais em português né de pesquisadores e a contribuição do Jazz for Fun é essa né de a gente trazer esses materiais assim pra português né a tradução dos termos pra que as pessoas entendam e possam reproduzir com seus alunos então isso também é muito pertinente é muito importante isso pra gente poder como eu falei reverberar então esse esse material pra que os nossos alunos que futuramente vão ser professores né eles possam passar pra outros alunos e assim por diante né e a gente ter essa corrente assim de ensino de uma forma coerente correta com técnica realmente trazendo realmente trazendo o Jazz raiz que todo mundo fala né que é importante né os estilos são importantes mas o tradicional a técnica ela é super importante quando a gente fala em iniciação né quando a gente fala em aprendizado então essa a minha a minha deixa assim pra vocês hoje da importância de a gente utilizar a terminologia e a base técnica né dentro das aulas é alguém tem mais alguma pergunta gente eu tô vendo que tem vários aqui no bate-papo mas eu não tô conseguindo acompanhar bom só pra terminar hoje tá gente que essas lives vão ser lives de 30 minutos aqui não o objetivo é a gente discutir mais no sábado na masterclass e durante essas pequenas lives aí da semana é o curso eu vou explicar ele um pouquinho mais no sábado tá que é quando eu vou abrir as vagas do curso completo vocês vão ter toda essa semana pra vocês decidirem se realmente é algo que vai fazer parte pra vocês esse é um investimento válido pra vocês então essa semana toda vocês vão descobrir vão rever vão fazer os quiz vão ver vídeos eu vou trazer sequências com movimentações técnicas pra vocês verem nossa isso aqui é um movimento isso aqui é um fun kick isso aqui é um pivot turn isso aqui é um step ball change eu não sabia isso aqui é um hit kick eu não sabia porque a maioria das coisas vocês devem já conhecer já devem ter feito muito nas aulas de vocês e vocês vão começar a ligar o nome ao movimento isso é muito legal isso é muito legal porque vocês vão conseguir trazer isso pra dentro de vocês certo gente alguém tem mais alguma coisa que quer falar que é contrapor que é dar um depoimento eu sei que tem pessoas que chegaram agora mas a live vai ficar gravada oi quem aqui patrícia oi patrícia queria complementar também que por exemplo eu sou professora de sapateado e eu quero eu quero dizer pra você que esse curso de esforçamento com esse entendimento ele ajuda até nas outras modalidades sabia no caso de sapateado tem me ajudado muito devido exatamente as nomenclaturas né serem da mesma origem também norte-americana e tudo e isso tá ajudando demais e até mesmo no balé clássico porque quando a gente tá trabalhando né jazz for fun quando é hit kick step ball change aí você tem que trabalhar corretamente o kick né trabalhar o chute que é a jogada do GT do balé clássico né e aí isso afirma mais ainda como você tem que fazer o GT corretamente senão você não vai poder fazer no jazz né porque vem vem de lá então eu acho que tudo é uma ligação isso só amplia pra todas as modalidades tá ajudando muito mesmo que bom Luciana tá com a mãozinha levantada quer falar tá me ouvindo tô ai deixa eu tentar não consegue me ver não né não só consigo te ouvir infelizmente eita e agora agora sim agora sim prazer estar aqui prazer prazer estar com todas essas pessoas que devem ter histórias incríveis junto à dança ou vão iniciar as suas histórias né eu com certeza da mesma forma eu compartilho o meu amor pela dança especialmente a dança cênica né e a minha base foi o balé clássico o qual eu passei muitos anos e muitos anos na prática aí entrei na educação física agora tô no curso de psicologia buscando mais uma graduação e eu vejo o quanto que a dança ela cada vez mais se firma como uma atividade totalmente terapêutica né em prol de um dos benefícios em prol da saúde metal e aí na academia onde eu trabalho aqui no Recife em Pernambuco existe uma procura enorme cada vez maior pelo jazz adulto e aí assim me fez resgatar uma modalidade que eu sempre amei que foi o jazz deixei de praticar porque ao longo do tempo fui tomando outros caminhos e tudo e eu não vejo talvez fora do do ciclo ali Rio-São Paulo é uma uma oferta de cursos de qualidade em outros estados né existe talvez essa carência então assim eu vi que agora é a oportunidade de reinvestir nessa reciclagem nessa atualização né então assim de antemão eu queria te fazer duas perguntinhas básicas uma é a procura do jazz adulto como tá tendo essa pegada agora do balé clássico adulto né pessoas que nunca tiveram experiência enquanto mais jovens aí depois de uma certa idade poxa por que não praticar agora é algo que tá crescente no Brasil todo com relação ao jazz adulto eu falo entende essa pegada dessas pessoas que não tiveram oportunidade lá atrás eu tirei meu áudio pra te ouvir melhor tá fala a segunda questão é é com relação a a condução das aulas hoje é uma pegada mais musical um jazz mais musical ou um jazz que é versátil pode passear por todas vertentes estilos musicais eu vou te responder a primeira pergunta então é o jazz adulto pra mim sempre foi assim um prazer muito grande trabalhar porque o que acontece quando a gente pega pessoas iniciantes né a gente trabalha da mesma forma que a gente trabalha com as crianças através da base técnica então é o jazz tradicional que a gente vai trazer em cena a gente vai trazer os contratempos a gente vai trazer os saltos os giros de uma forma um pouquinho mais dinâmica porque é pra adulto não é pra criança a criança tem ainda aquela questão de desenvolvimento motor ela ainda não entende muito bem o que é direita e esquerda ela ainda tem dificuldade de pensar qual é o pé que vai pra frente o adulto ele já tem essa consciência corporal mais aflorada então a gente acelera muito mais o ensino com eles eu gosto muito de trabalhar os estilos assim moderno lírico musical com adulto eu gosto muito assim de misturar vários estilos nas minhas aulas às vezes eu dou uma diagonal de musical dou uma sequência lírica porque o jazz lírico por mais que ele é difícil porque ele tem a base clássica tem movimentações que a gente pode usar só nas intenções que o jazz propõe do lírico a questão da intenção da intensidade e usar a música então isso é legal pro adulto eles curtem muito e a gente consegue adaptar a gente não precisa fazer um arabesque a gente pode fazer só um slide e trazer aquela coisa da emoção que eles curtem o jazz musical ele é super eu acho que é um estilo que a gente usa muito com os adultos porque também trabalha muito a base técnica muitos contratempos kicks caras e bocas tudo que tem interpretação forte vai ser legal pra trabalhar com adulto e eu vou dizer que tem muita gente que usa o jazz surf pra trabalhar com os adultos a sistematização da metodologia porque ela vem com essa ideia de trazer a técnica a base técnica eu acho que o mais importante não interessa o estilo que tu vai usar com adulto o mais importante é tu saber que tu vai ter que trazer a técnica a base pra elas pra eles ou seja trazer esse jazz tradicional os isolations as ondulações que é muito importante pra eles entenderem que faz parte da base do jazz da modalidade Mayara acho que eu te respondi né então tá a Mayara a Mayara e a Judite estão com as mãos levantadas isso Mayara pode abrir não já foi a Judite então quer abrir o teu microfone boa noite professora boa noite querida estou muito feliz de estar podendo fazer o seu curso assim professora eu sou atriz e bailarina de dança contemporânea e dança popular tenho assim um pouco da base da dança moderna que foi aonde eu comecei mas eu trabalho com teatro com contação de histórias eu sou exatamente autônoma né e o que eu trabalho é exatamente a partir da contação de histórias o que eu até coloquei lá eu fiz o que isso e também perguntei quando preenchi lá sobre o modo de trabalhar com adulto a partir de 50 a mais porque assim quando eu faço a contação de história eu trabalho todo com as pessoas que eu vou fazer isso para eles terem uma visão para ter uma construção coletiva dentro dessa dramaturgia porque eu já trabalho com 20 anos com o meio artístico e eu descobri que a partir do momento que você se apossa com uma construção sua você consegue ser mais fiel ao seu trabalho porque você coloca mais emprega mais a verdade é cênica mesmo né e eu trabalhei com um grupo de idosos já tem um tempo e eu vi a dificuldade que tem deles se acharem bonitos e a pessoa ela é bonita porque para alguém ela vai ser bonita ela pode até não acreditar porque eu trabalho eu trabalhei com as pessoas em situação de risco e eu tenho uma dramaturgia que se chama vozes silenciadas que é sobre o feminicídio né mas também exatamente sobre essa valorização da mulher como pessoa como identidade mesmo como existir porque depois de uma certa idade até a família ela segrega a pessoa como se ela já não tivesse mais capacidade de nada como se ela se tornasse visível mesmo e isso é muito perigoso porque acaba criando depressão criando N coisas que vai só acumulando e a pessoa vai acabando se apagando mesmo então eu gostaria exatamente de saber disso como eu faço pego essa didática do jazz pra fazer com que essas pessoas elas consigam se sentir mais valorizadas mais bonitas porque eu não tenho domínio do jazz eu comecei agora porque eu sou aluna eu trabalho com pesquisa de corpo cênico e eu sou aluna do SESC e agora eu comecei a entrar na aula de jazz que é jazz contemporâneo e essa sua aula abriu um leque que eu já li acompanha há muito tempo eu faço alguns exercícios que a senhora passa e eu sinto que o jazz for fun ela abre um leque muito grande de possibilidades para trabalhar com esses idosos e eu queria saber exatamente se tem no seu na sua grade exatamente isso assim judici para vocês entenderem hoje em dia eu tenho dois cursos de formação jazz for fun que é um curso de metodologia que ele é focado no ensino infantil mas eu tenho muitas pessoas que usam ele para adultos porque ele tem uma sistematização muito do BAB da base técnica então muita gente usa e tem muitos resultados com os adultos tanto que eu estou para lançar um curso de jazz adulto iniciante dentro do jazz for fun uma sistematização para adultos que vai ser mais para o meio do ano tá gente mas vai ter eu estou fazendo alguns estudos em cima do jazz for fun do que eu faço com os meus alunos eu tenho uma turma de mulheres mulheres de 40 50 anos que eu trabalho e em cima disso que eu estou fazendo alguns estudos estou testando algumas coisas do jazz for fun para poder trazer isso para vocês é claro que esse curso aqui nessa semana a gente vai falar sobre terminologia e as terminologias a gente tem a base técnica dentro das terminologias que tu vai ver vários movimentos que tu pode utilizar com esses alunos né então talvez vai te dar algumas ideias né já vendo alguns termos alguns movimentos para tu poder então utilizar com os teus alunos tá bom obrigada gente eu vou de nada eu vou responder a última aqui que acho que é a Dani que está com a mão em pé e aí a gente vai já fechar e terminar a nossa live de hoje certo Dani pode abrir isso tudo bom querida tudo bem olha é rapidinho eu quero só dar um pequeno depoimento eu sou formada em dança aqui em João Pessoa na Paraíba e eu trabalho com um grupo que só são pessoas com deficiência tá e aqui na na Paraíba existe uma instituição que é um órgão público né que se chama FUNAD e que a gente trabalha todo tipo de deficiência e é um centro de reabilitação então vamos lá eu uso a dança como trabalho de reabilitação pra pessoas cadeirantes síndrome de Down né tem pessoas autistas é deficiente visual enfim todo todo tipo de deficiência e esse grupo já é um grupo mais antigo que a gente chamou que é um grupo mais trabalhado que eles já tem eles conseguem ter uma conexão um entendimento e aí eu trabalho dança com eles só que assim a gente não trabalha um tipo de dança específico mas eu utilizo um pouco de cada um assim um pouco do contemporâneo um pouco do jazz sabe um pouco da dança de rua pros meninos e aí a gente vai jogando mais ou menos o movimento e vendo qual o resultado a gente consegue e aí assim quando eu vi essa questão do seu eu achei muito legal porque o trabalho que eu faço com as meninas eu levo um pouco do clássico também mas elas se identificam melhor no movimento chama aquela coisa do contemporâneo do jazz realmente e a gente se surpreende por muitos movimentos que eu às vezes tento acho que elas não vão conseguir e eles fazem muito bem então a terminologia pra mim é bem importante porque às vezes eu não posso aprofundar com o caixão no inglês num nome específico mas eu posso trabalhar na coordenação motora olha aqui a gente vai fazer um contratempo lado esquerdo lado direito frente e trás um salto ah um salto é igual aquela e às vezes ele fala professora um salto é igual a bailarina então a gente faz muito essa comparação e como alguma das meninas disse aí o curso de licenciatura em dança ele não trabalha em específico pelo menos o daqui da Paraíba eu fui é um curso recente eu fui a minha turma foi a pioneira sabe e aí assim ele não aborda enfim ele não aprofunda o jazz ele não ele não dá base nenhuma de jazz o que eles trabalham mais são realmente o contemporâneo aquela coisa do movimento do corpo em si entendeu e danças tradicionais né aquela coisa mais da cultura popular fora isso eles não trabalham o clássico só quando o profissional vamos dizer o professor ele tem alguma formação em clássico e aí ele ainda dá um passeio pelo pelo clássico o clássico para a pessoa com deficiência eu me assim me identifiquei mais com as meninas que tem síndrome de Down sabe mas os outros que a maioria dos meus alunos tem dificuldade intelectual mesmo sabe então tem muito autista tem muito com deficiência moderada e cadeirantes então assim enfim eu lido com um grupo completo de pessoas com deficiência e esse trabalho já é um trabalho bem longo já tenho oito anos trabalhando são várias turmas e lá na instituição a gente trabalha só pessoa com deficiência e a gente vê excelentes resultados só que aí o que que eu te pergunto como eu posso eu tava olhando teus vídeos e eu achei excelente a questão da terminologia eu colocar os nomes porque a gente conversa muito sobre essa coisa de ah não vamos copiar não vamos copiar vocês estão dançando assim porque é isso isso é uma base técnica de tal dança então assim eu sempre explico pra eles terem esse entendimento que dançar não é ligar a televisão olhar lá uma turma de um funk com todos os um achar uma coisa e copiar dançar não é isso aí não é copiar então eu sempre falo a gente tem que criar a partir do nosso próprio movimento e principalmente que eles que tem algumas limitações então eu digo que o movimento deles tem que ser a partir daquilo que eles conseguem fazer e que o corpo deles permite então o que eu te pergunto é como eu posso trabalhar essa questão dos movimentos do jazz do básico que é aquela história toda dança ela tem os movimentos básicos sim sim sem utilizar o termo vamos dizer assim a maioria dos dos nomes são em inglês então o entendimento maioria não todos né os nomes dos termos são em inglês porque a sistematização aconteceu nos Estados Unidos a sistematização do jazz aconteceu lá foi feita por vários professores a gente tem sistematização do Jordano do Matematóx a gente tem do Luíde do Bob Foster então cada um deles né deu nomes específicos assim eu não trago nenhum específico porque eu não tenho nenhuma formação específica de alguma linha dessas até porque aqui no Brasil ninguém tem essa sistematização específica e hoje em dia a maioria deles né já não é não é vivo então tem pessoas que fazem até capacitações nos Estados Unidos o que eu trago assim são terminologias desde o básico até o avançado assim são 76 termos então tem movimentos bem básicos como o Step Touch que é um movimento básico que é o abre e fecha abre e fecha que é passo pisa passo abre e que pode ser usado com qualquer aluno né eu tenho ali não sei se tu entrou agora mas antes a Eliana falou ali que a Eliana segue meu trabalho há um tempo e ela usou da sistematização do diastrofã para trabalhar com uma aluna especial e teve muitos resultados assim é claro que o uso de figuras de linguagem eu uso muito com os meus alunos né então antes de vamos supor eu vou dar um movimento que é o snake que é o movimento de uma ondulação lateral antes de chegar no nome snake para as minhas crianças eu uso cavo buraco pega pai cavo buraco e cavo buraco eu faço uma comparação com uma movimentação que elas possam saber já né porque por ser criança ela sabe o que é cavar o buraco com uma pá tá na praia fazer esse movimento aqui e aí depois eu trago a terminologia porque o snake né se a gente for traduzir snake a cobra ela faz esse movimento então a gente vai fazer esse movimento da cobra lateralmente então eu faço essas comparações de movimentações com a nomenclatura com a terminologia porque o aluno assim ele consegue entender melhor e eu tenho certeza se tu fizer isso numa outra aula se tu perguntar para eles vamos fazer o snake todos eles vão lembrar porque tu vai ter feito toda aquela referência da cobra vai ter referência do cavar buraco sei lá ou quiser fazer algum outro então isso é muito importante e não só para alunos especiais ou alunos com deficiência alunos iniciantes alunos avançados inclusive né até alunos que já dançam muitos anos e que às vezes desconhecem e conhecendo teria uma ia ampliar um repertório muito mais poder ter essa como é que eu vou dizer esse entendimento do corpo já ligado ao nome do movimento sabe isso ajuda muito a sistematizar a aula a estruturar a aula a sistematizar coreografias né então a gente a nossa última aula dessa semana vai ser uma coreografia minha que vocês vão assistir e eu vou falar todos os movimentos técnicos que eu coloquei na coreografia eu vou mostrar pra vocês e vou parar e vou explicar então vai ser bem legal que vocês vão conseguir entender em cena né como é que a gente faz o uso dessa terminologia em cena claro que com movimentos livros movimentos de criação também certo legal legal o método de comparação eu uso muito assim as vezes eu uso muito figuras porque assim pra iniciar muito o trabalho de dança é bem básico mesmo até pela questão do entendimento né aquela questão do entendimento então aí eu uso muito figuras as vezes eu pego a imagem mostro a imagem pergunto o que é que eles acham parecido aquela coisa mas aí pela ideia aí também eu gostei degalha degalha mesmo tá de nada querida olha eu acho bárbaro essa troca porque a gente consegue ver a realidade de cada um eu tenho certeza que a terminologia pra cada um vai ser usada de uma forma né talvez vai ajudar a sistematizar a sua aula talvez vai ajudar vocês terem mais ideias né então é pra isso que serve gente eu quero eu quero dar um caminho pra vocês um caminho pra que vocês possam então ter essa como é que eu vou dizer essa base pra que vocês possam usar ela como vocês quiserem e assim poder realmente fortalecer a modalidade do podcast eu queria agradecer então a presença de todos amanhã às oito horas eu tô aqui de novo a gente vai tá falando sobre classificações então eu vou falar ui até terminou aqui a bateria do meu celular tá voltou eu vou tá falando sobre os basics eu vou tá falando sobre os turns os jumps vou falar sobre os isolations os legs and falls que são as quedas e a gente vai tá falando também sobre others techniques que são movimentos que vem da dança moderna então eu espero que vocês aproveitem essa semana curtam comigo e amanhã eu tô aqui de novo às oito horas e amanhã de amanhã já vem a nova aula nova apostila e novo quiz tá beijo gente e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.